Na Tozontói, na Tozontói, na Tozontói Pode, 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 pode Aê, 2M, 2M, DJ 2M, tá tocando essa boi na maneta DJ 2M chegou na favela e tá vamo respeitar É o grave, grave, RTVS, grave, disco, glódio, seu parembio Na Tozontói, é o piranha que é em brazar Na Marconi, é o lascar, na ruinha, é o lascar Só vai ganhar presente aqui, mas no meu pão sem dar No Elipa, é o lascar, 17, é o lascar Natalzão tá chegando, todo vai me ver por bar 2M que manda ela, ela não pede pra pôr Ei, esse bebê Tu quer ganhar presente, não quer? Piranhona, na chota tu toma, 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 toma Vai Amanda, na chota tu toma, 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 toma Vai Amanda, cara, 4 Na principal Cara, 4 Na principal Cara vai tomar, vai tomar, vai tomar surra de pau Cara vai tomar, vai tomar, vai tomar surra de pau DJ 2M, tá tocando essa boi na maneta DJ 2M chegou na favela e tá vamo respeitar Na Tozontói, é o piranha que é em brazar Na Tozontói, é o piranha que é em brazar É o grave que é RPPS, o grave que explode seu parede Tu vai ganhar presente aqui, mas no meu pau sem tá No Elipa, ela tá, 17, ela tá Natalzão tá chegando, todo vai me ver por bar 2M que manda ela lá no pé de pau Tu quer ganhar presente, não quer? Piranhona, tu quer ganhar presente, não quer? Piranhona, na chota tu toma, 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 toma Vai Amanda, na chota tu toma, 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 toma Vai Amanda, na área 4, é principal A área 4, é principal Que ela vai tomar, vai tomar, vai tomar surra de pau Que ela vai tomar, vai tomar, vai tomar surra de pau DJ 2M, tá tocando essa boi na maneta DJ 2M chegou na favela e tá vamo respeitar DJ 2M, tá tocando essa boi na maneta